Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Em live, Luan Santana, Enalteces, da Ciso do Acordeon, e ele fala sobre o seu novo DVD. Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso humilde canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembra todos vocês que eu postei um vídeo recentemente lá no meu segundo canal, que se chama Bem a Rocha, um canal que é mais voltado para o gênero A Rocha e A Rochadeira, a música baiana em si. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. O vídeo que eu deixei lá é falando sobre Malu. Malu que teve, assim, sua carreira enaltecida pela Globo, e a Globo falou o quanto ela faturou com a música Disco Arranhado. Ela comprou aí algumas coisas, e o cachê que ela recebeu com essa música aí foi muito top. Então, caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês ir lá e se inscrever em nosso segundo canal. Mas, enfim, como falei para vocês, Luan Santana enalteceu aí Taciso do Acordeon em sua live. Mas como assim, meus? Pois é, no último fim de semana aí aconteceu a live de Luan Santana e Fernando Sorocaba, e Taciso do Acordeon foi um dos grandes convidados. E lá, ele participando ali, Luan Santana enalteceu sua carreira, ele deu parabéns pelo aquilo que ele vem fazendo pela música nordestina. E Taciso do Acordeon também acabou falando sobre a gravação do seu novo DVD, que contém, se eu não me engano, agora são 13 faixas. Mas, enfim, eu vou mostrar esse momento assim, quando Taciso do Acordeon apareceu na live, ele bastante emocionado, ao ele sentir aquela emoção de estar ao lado de grandes nomes da música sertaneja, como Luan Santana e Fernando Sorocaba. Como vocês sabem aí, Taciso do Acordeon tem poucos tempos que começou a aparecer para a música, e com poucos meses de carreira, cara, esse cara tá alcançando níveis assim gigantescos, que nem ele mesmo, eu acho que nos melhores sonhos ele iria imaginar. Como vocês sabem, ele até falou na live lá, que ele era muito fã do Luan Santana, cara. E ele assim, tá cantando com o Luan Santana, isso hoje não tem preço que fale, e hoje também ele se tornou grande amigo assim de Fernando Sorocaba, uns caras que ele era fã, não só ele, mas como vários cantores, então assim, ele está vivendo dos melhores momentos de sua carreira. E o bom disso tudo é que Taciso do Acordeon pode se mostrar mais para a música sertaneja, e daqui a um ou dois ou três ou quatro ou cinco meses ou um ano, ele pode se tornar aí um cantor de nível nacional, fazendo shows lotados de norte a nordeste. Mas enfim, vou mostrar esse momento assim que eu achei super interessante para vocês. Amigo nosso, eu fiquei assim, muito feliz de conhecer esse cara, porque ele é dos nossos, meu amigo. A gente já se conhece há algum tempo, e quando eu falo que um cara é dos nossos, você sabe que o bicho é bom, que o cara é diferenciado. Chega para cá, meu amigo, o Tarcísio do Acordeon. Grande sucesso no Brasil. Mas que responsabilidade, viu, cara? Eita, Tarcísio, chega para cá. Olha o menino aí. Fernandinho, deve ter que me buscar a liga. Pensa no cara talentoso, Luan. É isso, Fernandinho. Você lembra na época que a gente era na UTS, lá em São Paulo, tocado? Lembro. Esse homem aqui rasgava a sanfona com os artistas, com as duplas na época. Que lindo! Bom demais é com vocês aqui, viu, gente? Fala, meu companheiro. Responsabilidade que é. Era músico da noite, tocava sanfona para as duplas, tudo de São Paulo, quase todas. E ele começou a compor, e de repente... E atrás do pirão, né? Sempre compus, sempre compus, sempre compus. Só que a gente nunca teve uma oportunidade, né? Aí eu falei, rapaz, quer saber? Ninguém quer gravar. Eu vou dar uns tiros aqui, para ver se dá certo. Vai eu ver. Cara, ele é muito merecedor, Luan. Foi para cima, mostrou para que veio, compõe para cacete. Tem um estilo, tem um DNA vocal que você sabe como é que é, filho. Ele é fera. Eu sei disso. De repente, no futuro, de repente, um feat aí, hein? Hoje. Lógico. O que eu mais admiro em você? Você é um cara que, com a sua sanfona, com o seu timbre de voz, com o seu jeito, o seu sotaque, o jeito de você cantar, você traz com você a verdade de um povo. Oh, cara, que é isso, Luan. Obrigado. Isso é o que arrepia a gente que está ouvindo. A gente que vem de outro lugar. Eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quando a gente vê você com essa sanfona, com as suas melodias, com as suas nuances, com esse sotaque que você canta. A gente se sente lá. Não pode perder isso nunca. Não pode perder isso nunca. A gente sente o falando daquele povo do Nordeste que eu amo demais. É muito bom. Meu Nordeste, velho. E de saudade de ir para lá, né? Mandar um beijo aqui logo para o meu Nordeste. Eu amo o Nordeste. Ô, show que não volta logo. Gente, daqui a pouco vai passar aqui do Nordeste. Com todo o respeito a todas as regiões do Brasil, mas um Nordeste... É diferenciar. É diferente. É diferente. Ô, povo festeiro. Quando você chega lá, você sente um trem diferente. Até o clima, né? O calorzinho, aquele calor gostoso. O povo animado, o forrozeiro. Não existe povo mais animado que o povo. Não, pode fazer fila. Não existe. O meu povo, apesar de todo o sofrimento que a gente passa, que o Nordeste não é um povo muito sofrido. Eu sei disso. Mas também é muito batalhador e muito feliz. Ah, isso aí. É o cabo é lascado e dando risada. Vamos para cima e vai dar certo. Vai, vai. Vai dar certo. Abraço a todo o pessoal do Nordeste. Aliás, eu tenho alguns amigos lá. Aliás, tem uns comediantes lá que são... Os menores do Brasil estão ali, né? Ele é o Ninho da Cobra. O Ceará também é bom. O humorista é bom. Beijo para os nordestinos. Beijo para o Nordeste. Beijo, beijo, beijo. E eu agradecer mais uma vez aqui, ó, gente. Já agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Sonhei muito em tudo, assim, no meio artístico. A gente sempre sonha. Mas nunca imaginei que seria uma coisa tão grande. Hoje eu estou do lado desses artistas aqui. Para mim, não é só uma responsabilidade muito grande, como um prazer enorme, viu? Luan Santana, o cara que eu sempre ouvi. Ave Maria. Quando eu conheci o Sorocaba, o primeiro cara que eu falei, quando eu conheci o Fernandinho Sorocaba, foi você. Pô, vocês têm intimidade com o Luan? Estão sempre aí, pronto. Não foi isso, Sorocaba? Quantos não fazem isso? São Luan, é verdade. O cara é diferenciado mesmo, né? Como sabe que a gente é amigo, pergunta de mim para ele e vice-versa. Ele é artista de verdade. Você vê de longe que o cara... Arraga o poeira. Estava ouvindo ali de uma grande artista também que está no cantinho ali escutando a gente e ela estava falando, o homem é artista de verdade. Não, não é bom, não é bom. Muito demais. Eu estou louco para ouvir você cantar. Ô cara, vamos fazer o negócio. Bora, vamos lá. Vou ficar no cantinho aqui e vou ficar só assistindo vocês. Bora. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, está Ciso do Acordeon falando aí sobre Luan Santana, que ele era fã, etc. E agora eu vou mostrar para vocês o momento que ele acabou falando sobre o seu DVD, o que está vindo por aí, o que é que é para os fãs esperar. Vou levar para o Nordeste aqui. Quando que vai sair seu DVD, que eu estou curioso já? Cara, a gente gravou essa semana em Fortaleza, graças a Deus, um trabalho com muita dedicação. Não foi fácil porque a chuva não ajudava, mas eu recebi como bênção, né? Ah, chuva é bênção. Já aconteceu alguns projetos nossos de chover meio do Luan, né? Naquele de Campo Grande lá, que é desespero, cara. Foi, eu me lembro desse DVD do Luan, que choveu pra caramba e ficou. Parece que foi o que somou, né, no DVD também. Somou, é bênção. Chuva é bênção. O povo gosta de ver a verdade. A coisa tem que ser de verdade, não tem que ser fake. Choveu, choveu, ué. Hoje, claro, tudo que é mandado por Deus é bom. Bom demais, bom demais. E você vê que lá no Nordeste quase não chove, dia do meu DVD chover é porque é bênção. É bênção. O Nordeste não falar que chuva é ruim, tem que falar que é bênção. Pois é, é bom demais. E aí, daqui pro outro mês, que vem, que o Fé em Deus tem lançamento novo aí, foi um DVD com 13 músicas, todas inéditas. A não ser Hoje Dói, que é uma música que eu já venho trabalhando. Você gravou só não divulga também, hein? Gravei, gravei uma música que a gente fez uma moda, eu, você e Felipinho. Ah, garoto. Você gravou? É. Fernandinho queria entrar na moda também, mas eu falei... Ah, eu... Não sou pra nada, Fernandinho. Depois ele não... Se a sua vai correr o Brasil aí. Vai logo, rapaz. Fiz um refrão inteiro. Deus tá vendo. Faz aquela sua que furou de tocar à meia-noite. Bora, bora fazer. Até hoje, né, tá entre as tops do Brasil. Graças a Deus, você tá tocando bastante. Essa foi a moda que puxou ali pra cima que nem um foguete. Ave Maria. Pode pagar, senhora, que você tá me comprometendo. Pois é, rapaziada. Muito bom aí. Esse DVD que está por vim de Taciso do Acordeão. Acredito aí que esse DVD vai vir tops dos tops com músicas inéditas. Como ele falou ali, só vai ser duas músicas de regravações. As outras músicas são músicas novas. E eu, Emerson Weasley, como um grande fã de Taciso do Acordeão, estou aqui esperando ansiosamente. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa participação de Taciso do Acordeão na live de Fernando Sorocabe e Luan Santana. E deixa aqui também se você está ansioso ou não para ver esse novo DVD do cantor. Deixa aqui, põe seu comentário. Ele é super importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. E eu espero vocês no próximo Tamo Junto.